Música É o Minuto Turístico Infinity de Alexandre Clemente. Nós vamos falar sobre o que hoje? Olha, Neuza, nós estamos lançando o nosso tradicional grupo para Nova York, que todo ano a Infinity organiza. A viagem vai ser dia 26 de outubro, iremos pegar o feriado do dia 2 de novembro, e qual que é a vantagem de você participar desse grupo? Primeiro, é uma viagem elaborada, não é uma viagem mais cara, é uma viagem organizada. Então nós temos passagem aérea voando TAM direto, saindo de Ribeirão, é uma novidade, nós faremos o check-in aqui em Ribeirão Preto, despacharemos as bagagens até Nova York, só trocaremos de aeronave em São Paulo. Chegando em Nova York, temos todas as assistências, um translado de chegada e saída, um city tour, mas um city tour, Neuza, diferente, não aquele city tour comum. Passaremos pelo Brooklyn, Manhattan, os principais pontos, para ter uma noção quem nunca foi ou quem já foi rever. Já teremos um musical na Broadway, incluído no pacote, um jantar no The River Café, é um roteiro elaborado. E o destaque do nosso produto, Neuza, é onde nós ficamos, que você também conhece, que é o Hotel San Carlos, que é aquele hotel boutique, na rua 50 com a Lexcon, quartos ótimos, café da manhã incluído, que é difícil em Nova York você ter o café. Então, ou seja, são detalhes que a gente cuida, para que a viagem fique mais agradável. E estamos lançando com essa antecedência, por quê? Vantagem do preço, nós estamos vivendo um momento que a economia, o câmbio está turbulento, então você comprando com antecedência é mais barato, os números de vagas nessa viagem são limitados, e também documentação, passaporte. Então, se você já foi a Nova York e quer voltar num esquema diferente, é uma dica o nosso grupo, ou se você nunca foi, tem preocupação, como vou se virar, como vou fazer, eu estou indo acompanhar a turma. Então, Nova York, na Infinite Turismo, tradicional grupo, saída 26 de outubro. Um detalhe, nós pegamos o outono, não pegamos aquele frio insuportável, vai ser um clima agradável, Nova York, todo alaranjado, o Central Park é muito bonito. Então, vale a pena conferir, inscrições abertas e lugares limitados. E a Infinite fica aqui, no Ribeirão Office Tower, no primeiro andar, no complexo do Ribeirão Shopping. New York! New York! New York!